Uh, 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 é bom, é bom Como é que é? Vai Uh, 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 é bom, é bom, é bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, bom, bom Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando toda, tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando toda, tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando toda, tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no retredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uh, 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 uh É bom, é bom, é muito bom Uh, 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 uh É bom, é bom, é bom